Olá, boa tarde! Começa agora na TV Fortaleza o direto da redação e a gente abre o noticiário desta terça-feira falando sobre um momento único e marcante para a emissora do Parlamento da Capital. Ontem a TV Câmara Fortaleza lançou seu primeiro documentário batizado de Vidas Ciganas, Marcas do Passado. Confira! Vidas Ciganas, Marcas do Passado. Quebra estigmas milenares que marginalizam os povos ciganos. A série documental nasce da necessidade de produzir um conteúdo que valorize a comunidade cigana, trazendo um novo olhar sobre o público-alvo. O documentário é sendo um dos maiores desafios do núcleo de reportagens especiais da TV Fortaleza, porque a gente se debruçou em um tema novo para a gente e a gente começou a entender da necessidade que existia da gente produzir um conteúdo de extrema relevância para mostrar a cultura, a vida, os desafios e as conquistas do povo cigano aqui do Ceará. O lançamento do documentário no cinema do Shopping Benfica contou com a participação do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique, que parabenizou a equipe pelo produto final e destacou a importância de mostrar a realidade dos ciganos. Nós estamos aqui para participar da estreia de um documentário que foi feito pela TV Fortaleza, de pessoas que nós sabemos que tem um papel importante na nossa cultura, na vida do nordestino, principalmente aqui do nosso Ceará, que é a cultura, no caso, das pessoas ciganas. Vereadores de Fortaleza também prestigiaram o evento e lembraram da importância do documentário na luta contra o preconceito. Isso é uma oportunidade de mostrar a nossa cultura e de mostrar que a gente ainda tem esperança pelo Brasil melhor. A melhor maneira de quebrar o preconceito no geral é apresentando, mostrando a forma de cada atividade. Vidas ciganas, marcas do passado, mostras, tradições, lutas, conquistas e sonhos pela perspectiva do próprio povo, pela ótica dos protagonistas dessa história. Personagens da vida real, figurantes de outras histórias, 5 mil anos de cultura não escrita, pouco conhecida e raramente documentada. Entre os personagens, Cassandra, a cigana que tem o orgulho de suas origens e gratidão pela história agora contada de forma verdadeira. Um documentário importantíssimo de mostrar a diversidade, o povo cigano na sua face, porque as pessoas comentam, eles não vivenciam. O documentário tem dois episódios. O primeiro traz as tradições, quem é esse povo e como vive. Já o segundo episódio mostra as lutas por direitos, por políticas públicas e o trabalho desenvolvido pelo Instituto Cigano do Brasil. Ainda infelizmente o preconceito, o racismo é muito forte contra o nosso povo cigano, pela falta até de informação, pela falta de cultura e também pela perversidade que ainda nosso povo sofre muito, ainda com as pessoas preconceituosas. Então esse documentário vem de encontro, é uma raiz de muitos que vão vir pela frente, entendeu? É como a gente mostrar que nós podemos viver em sociedade, né? E hoje é dia de sessão plenária na Câmara Municipal de Fortaleza. A gente fala agora, direto do Plenário Fausto Arruda, com o repórter Paulo Sérgio Cordeiro, que traz informações sobre as atividades parlamentares tratadas hoje na casa. Boa tarde, Paulo. Quais destaques podemos trazer sobre os trabalhos dos vereadores nesta terça-feira? Boa tarde. Uma manhã, na verdade, um dia muito intenso aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, com vereadores e vereadoras deliberando sobre 43 matérias, reunião das comissões técnicas, na verdade, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que deliberou sobre 14 matérias, colocando à disposição do plenário para serem votadas, vereadores e vereadoras tiveram um dia de boa, muito boa produção legislativa. Na sessão, aqui no Plenário Fausto Arruda, tivemos uma parte das matérias, das 43 matérias deliberadas, enviadas às comissões. Entre as matérias que foram para estes colegiados, nós temos uma indicação do vereador Júlio Brise, que é para o reordenamento dos comerciantes no Poço da Draga, que fica ali na Praia de Iracema. E também o requerimento para debater, por meio de audiência pública, a situação da ponte da Praia do Havaizinho, que é a primeira ponte dos ingleses, foi o primeiro porto de Fortaleza, a partir de 1906 até 1947. 1947, uma tecnologia inglesa e escocesa que funcionou e serviu muito, marcou o início da operação portuária na capital do estado do Ceará. Mas está em ruínas e o vereador Júlio Brise quer fazer um debate sobre a memória de Fortaleza a partir ali da ponte dos ingleses, da primeira ponte dos ingleses. A Câmara Municipal de Fortaleza, por meio da mesa diretora, está criando a Procuradoria Jurídica dentro de um organograma legal, constitucional e legislativo. Já existe, mas aí está dando mais personalidade ainda à Procuradoria Jurídica da Casa, que vai trabalhar no assessoramento, na representação jurídica e também em consultorias, no âmbito jurídico, para que a Casa tenha mais segurança jurídica no que faz, nas decisões do presidente da mesa diretora e dos vereadores, nas relações institucionais com outros entes, como Prefeitura, outros órgãos do Poder Judiciário, do Governo do Estado, da União. Portanto, é muito importante a criação desta consultoria. Entre as matérias que foram deliberadas e votadas na ordem do dia, nós tivemos, por exemplo, a remissão, que é o perdão parcial ou total do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISSQN, para transportadores escolares. A proposta foi do presidente da casa, o vereador Antônio Henrique, estupados dos anos de 2020, 2021 e 2022. O presidente argumenta que esta foi uma categoria muito afetada com a pandemia. As escolas fecharam durante um longo período, estes transportadores deixaram de operar e deixaram de faturar. E aí veio a dificuldade, eles fizeram aí, buscaram o presidente Antônio Henrique, o presidente ouviu, entendeu, compreendeu e fez esta indicação para o perdão total ou parcial do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza para transportadores escolares. E foi aprovado. Hoje, na ordem do dia, vai para o prefeito José Sarto sancionar. Naturalmente, vai ficar na decisão do prefeito José Sarto este pedido do presidente da casa, Antônio Henrique, e da categoria de transportadores escolares. A vereadora Larissa Gaspar tem uma outra indicação, que foi votada e aprovada, que é para a criação de novos cargos para a Agência de Fiscalização de Fortaleza, a GFIS. Por meio de concurso público, a vereadora diz que o número de contratados é a prefeitura que vai definir, é o prefeito José Sarto, de acordo com a necessidade da AGFIS. São fiscais de nível superior, nível superior para fiscalizar na área do transporte público, da limpeza pública, da defesa do consumidor, do meio ambiente, são profissionais, servidores importantíssimos para a organização da cidade, para a garantia dos benefícios, dos direitos dos fortalezenses, mas também para o cumprimento de deveres por todos aqueles que moram, que habitam, que estão na cidade de Fortaleza. Portanto, um dia muito intenso aqui na Câmara Municipal de uma excelente produção legislativa, influindo diretamente na vida aqui na cidade de Fortaleza, com você. Por conta do aumento da positividade de casos de Covid-19, a partir desta segunda-feira, dia 27 de junho, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou o serviço para a testagem gratuita da doença aqui na capital. São seis novos centros de testagem em Fortaleza, e o serviço funciona em unidades de atenção primária à saúde, que são eles o posto Carlos Ribeiro, no bairro Jacarecanga, Aida Santos e Silva, no bairro Vicente Pinzon, Anastácio Magalhães, no bairro Rodolfo Teófilo. Já no bairro Itaperi, é o posto Dom Aluísio Loscheider, no bairro Mondubim, José Paracampos, e por último, localizado no bairro Conjunto São Cristóvão, o posto Melo Jaborandi. Por dia, 240 usuários serão atendidos nos horários da manhã, das 8h ao meio-dia, e à tarde, das 13h às 17h. Os novos centros de testagem acolherão pacientes assintomáticos, que são aqueles que não apresentam sintomas gripais, incluindo os que tiveram contato com pessoas infectadas com a Covid, sem a necessidade de avaliação médica. O resultado é obtido em poucos minutos. Já para os pacientes sintomáticos, os que apresentam sintomas gripais, a Prefeitura continua disponibilizando a testagem gratuita nos 116 postos de saúde da capital, após avaliação da equipe de saúde. A estratégia busca nortear as políticas públicas sanitárias de combate ao coronavírus e permanecerá ativa durante o período de aumento da circulação viral na cidade. No próximo bloco, a gente apresenta para você a primeira parte do documentário lançado pela TV Câmara Fortaleza. É já já, logo mais um intervalo. Sabe quantos quiosques Fortaleza ganhou com a nova Beira-Mar? Uns 20. Eu achei para mais de 40. Rapaz, quantos eu não sei não, mas eu sei que dá é massa. A Prefeitura entregou mais de 60 quiosques e a nova Beira-Mar já está pronta para receber você. Tem nova ciclofaixa, novo calçadão, nova pista de skate e nova feirinha. Aproveite! Viva a Beira-Mar de todos! Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Estamos de volta e agora você vai conhecer detalhes sobre a cultura cigana como música, cores, cartas, entre outras características encontradas em personagens da vida real. Um povo conhecido de maneira superficial que fizemos questão de mostrar a realidade de forma ampla e profunda e vozes que merecem ser ouvidas. Assista a primeira parte do documentário Vidas Ciganas. Viva a Beira-Mar de todos! Há muitos anos atrás, nós vivíamos de andar de animais, nós vivíamos debaixo dos pés de pau. Quem tinha lona fazia uma barraca, quem não tinha, se chovesse, ficava nas barracas dos outros até passar a chuva. Enquanto nós estamos na invisibilidade, o que a gente faz é lutar e resistir. E principalmente resistir contra essa imagem de que nós somos um povo mágico, que nós somos mágicos, não. Nós somos um povo vivo. Eu nasci cigana e vou morrer cigana. Me orgulho de ser cigana. Observamos que nós temos um déficit muito grande de população cigana não contabilizada nas informações oficiais. Vocês podem observar a questão do censo. O censo, o IBGE de 2010 já estava defasado com 500 mil, 800 mil ciganos. E eu não tenho medo de errar que hoje no Brasil, eu acredito que nós somos mais de 3 milhões de ciganos. Cinti, Calon, Lihon. Essa imagem de que nós somos mágicos, de que nós somos um povo nômade, nós não somos nômades. Os nossos ancestrais foram nômades porque eles eram expulsos. Isso não é ser nômade, isso é ser perseguido. Está vendo a diferença? Ah, eles gostam de caminhar. Não, não, não. Nós gostamos de ter uma casa. Nós gostamos de ter um carro, ter um celular. Nós gostamos de estudar em uma faculdade pública. Gostamos de ter saúde, né? Acesso. Aí, quando a gente pinta um povo como algo mágico, a gente está excluindo ele, transforma ele numa caricatura. Nós não somos essa caricatura. Desde 2006, eu tenho estudos com famílias ciganas no estado do Ceará. Era uma comunidade que já vivia, digamos, sedentária, há mais de 30 anos. E que aquelas práticas que seriam compositores de uma ciganidade, né? Como a leitura de cartas, garantir a sobrevivência por meio de trocas, né? Elas não estavam mais presentes. Essa comunidade, ela já estava totalmente integrada à forma e aos modos de vida da população local. Contudo, eles mantinham o sentimento e pertencimento à etnia cigana. E essa ideia de pertencer ou de ser cigano, como eles me falavam, estava muito relacionada a uma memória, a uma história. Hoje a gente é alegre, porque quando a gente olha, a gente vê os filhos da gente. Mas só eles sabem o sofrimento que nós já passamos na nossa vida. Hoje, hoje nós vivemos bem, porque nós temos nossos barracos, mas a nossa vida para trás era muito sofrida. E tem muita gente que diz assim, dá crítica cigano. Cigano é isso e aquilo outro. É não, nega. Às vezes é mais fácil um cigano se vir um morador de que um morador se vir a outro. A gente conquistava muita amizade com as pessoas também nos cantos. Às vezes tinha gente que não dava rancha a gente, mas já lá na frente tinha um filho de Deus que dava rancha a gente. Tá entendendo? Aí ali, daquele rancha ali, os pais da gente, os irmãos da gente saiam para trocar. Os animais, a gente ficava naquele canto ali, fazendo um bocado para os meninos pequenos comer. Nós vivíamos de troca dos nossos pais, nossa mãe botando baralho, lendo mão e pedindo para poder sobreviver. Do vez que daibarão, e se assino o gutipilão, a bestia do tabitaca. E assim já achiou, a calique descudou, o dilipênio e o gelo naca. A calique descudou, e de nome murriou, é um janelo que quer dar. Mangueiro do bebarão, e se assino o nasce a dom, e a calique no avião. A borra de café é uma tradição milenar para o nosso povo cigano, onde você vê os símbolos. Tem toda uma simbologia. Inclusive, até os reis de Roma, para fazer alguma coisa, eles pediam isto, para fazer a borra de café. Então, é algo tradicional, é como se fosse a leitura de mão também, que é milenar, assim como o baralho. Eu coloco o meu baralho, certo? Mando você pensar o seu pensamento, eu não vou saber o que você está pensando. Aí, eu mando você puxar uma carta. Da carta que você puxa, simplesmente, se você puxar essa carta aqui, meus dois montes, aqui o pensamento, a forma que sai, é o que você está em dúvida, que o que você está querendo, você não está tendo a certeza, o que você vai adquirir. Essa carta aqui se chama notícias. Você vai receber notícias de uma pessoa sua que está distante. Essa daqui é que você é besta, como criança. As pessoas dizem as coisas e você acredita. O povo aproveitava quando a gente chegava para fazer o que, assim, furtar, para roubar galinha e ficava o que era a gente, ficava a cara de cigano. Por conta disso, meu pai, nós se arranchei em uma casa que era até amigo do meu pai. e esse rapaz aproveitou para vir furtar essas galinhas. Viu furtando e meu pai recebia a queixa. Meu pai chamou os ciganos para ficar, olhando lá, para ver como era que ia acontecer aqui, quem era que estava tirando aquela galinha. E no final ficou que era um morador da cidade. E quando meu pai disse que ia sair da terra dele, a gente vai embora, porque você madrugou uma coisa que nós, ciganos, não somos. Porque nós podemos ser tudo. Agora, isso daí nós não somos. e ficou excitado que o meu pai disse. Onde se arranchava o cigano ladrão não rouba galinha. Uma das tradições nossa aqui é a questão da troca de animais, onde meu primo vai falar um pouco, por exemplo, sobre... ela, no caso aqui, qual função que vocês utilizam ela, meu primo? Ela aqui, eu pego ela mais os domingos para correr pega de boi no mato, sabe? Isso aqui já é um animal já de trabalho, que quando aparece um fretezinho, uma coisinha, a gente vai junto para fazer, trabalhar lá. Há muita gente que pensa que a gente faz coisa errada, vive de um jeito pior. É não. A gente vive direito, nem muita gente. trabalhador. Geralmente, a ideia coletiva nos acampamentos ciganos é bem diferente de hoje, né? Nunca na minha casa, na casa da minha família, nós pensamos em fazer comida para cinco pessoas. A gente sempre pensava no coletivo, é nós e quem mais passar por aqui. Então, é muita fartura, mesmo que essa fartura fosse no único dia. E no dia seguinte? Ah, no dia seguinte é um outro dia e a gente sai para matar mais um leão, mas continuar celebrando a nossa cultura, o nosso jeito. É isso que nós somos. Uma festa cigana, nenhum casamento, é 22 dias de festa. quando se tem um casamento. Então, são 22 dias de festa. Então, assim, nós não dançamos apenas para mostrar, apenas dançamos para quando estamos tristes, como estamos alegres. e nós não temos coreografia para dançar. Nós sempre dançamos com a alma, dançamos com o coração. E amanhã você confere a segunda parte desse belíssimo trabalho realizado pelo Núcleo de Reportagens Especiais da TV Câmara Fortaleza. O direto da redação de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!